Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital. Você vai entrar no seu carro e vai precisar fazer aquele mesmo sistema da bicicleta, vai ter que ter uma bike, uma vaga de garagem e estar em uma sessão pública no caso de você simplesmente estar jogando no PS4 e Xbox One. Então é o mesmo sistema, você vai ficar aqui na frente do rack da bike, vai pedir para o seu amigo lá em GT Online, serviço, hospedar um serviço criado pela Rockstar, missões. Aí ele vai entrar em uma missão e consequentemente você vai apertar Start, vai até os seus amigos e vai juntar-se ao amigo, certo galera? E aí é aquele mesmo procedimento simples, fácil e rápido de fazer. Então vamos lá, vamos aqui dar uma guardada porque o Bion está me falando aqui, mais uma vez estou gravando com o Bion, que ele já entrou na missão. Agora eu vou esperar aqui baixar essa lista, vou entrar aqui, vou selecionar Bion, certo? Aperto X, vou entrar aqui simplesmente na aba de juntar-se ao jogo, aperto aqui. Na hora que der aquela tela vai dar uma tela preta de mensagem de simplesmente você entrar no jogo. Agora na hora do alerta eu coloco para a direita e X junto. Aperto os dois juntos, uma vez só, X e direita junto, você vai ver que vai bugar, você vai ser locomovido até o serviço. Então nós estamos aqui esperando as nuvens carregar, certo? Estamos aqui sendo jogado para o serviço. Agora você vai esperar a opção ali aparecer o bola para você sair. Então vamos ali esperar carregar, quando carregar tudo bonitinho vai ter a opção de saída. Agora sim, já tem a opção de sair, você vai apertar o bola, consequentemente você vai apertar o X. Vai esperar ficar na tela preta, quando estiver na tela preta, quando estiver saindo do serviço ele vai dar uma tela rápida preta. Vocês vão ver agora, espera aí que está saindo ainda, só mais um minutinho. Então vamos lá. E aí automaticamente quando ficar na tela preta que você voltar a tela preta, certo? Agora triângulo, aperta uma vez. Tá vendo que bugou? Não tem problema nenhum, você vai apertando o triângulo devagarzinho até você ver que você vai ficar dentro do carro. É necessário estar dentro do Marshall para que o Bleach dê certo. Uma vez que entrou no Marshall já deu certo, vocês viram que eu fui jogado para fora do carro. Porém, agora é só apertar aqui o menu de interação, certo? O touchpad no PS4 ou back no seu Xbox One e simplesmente chamar o veículo pessoal. E uma vez chamado o veículo pessoal, ele vai dar respaldo aqui na rua. Você pega o mesmo rapidamente e se locomove até simplesmente a garagem. Porque na hora que ele entrar na garagem ele já vai estar com seguro. Porque nesse momento aí ainda o carro pode ser destruído e o Bleach ser totalmente feio. Então, como vocês viram, é isso. Se você gostou, deixa aquele like favorito, pode dar uma avaliação na divulgação. Se você gostou mais ainda, favorite esse vídeo e também compartilhe nas suas redes sociais para que o meu canal seja visto por mais e mais pessoas. Queria mais uma vez agradecer ao BRKS, o Bião. Lembrando que o canal do Bião vai estar na descrição, juntamente com os links do Mozilla Firefox e do Google Chrome, meu Instagram. Também todas as redes sociais da qual eu faço parte. Queria mais uma vez agradecer a todos vocês. Agora eu vou colocar o carro aqui para dentro da garagem para vocês verem que não tem segredo, não tem pegadinha, não tem shabu. Aí, ó, carro dentro da garagem, totalmente segurado. Aí você locomove ele para onde você quer aqui dentro da garagem. Uma dica que eu vou te dar, não coloque ele mais próximo desse menu de interação ali. Senão, simplesmente, a garagem vai ficar totalmente bugada. Você vai ter que sair com ele e depois colocar ele em outra garagem. Então é isso. Desde já, muito obrigado a todos. Fiquem com Deus até o próximo vídeo. Um forte abraço. Beijo nessas suas bonas gostosas e gordas. Eofo! Eofo! A CIDADE NO BRASIL